O que é isso? Um passeio romântico entre dois homens? Muito bonito. Você acha que os cisnes são um tipo de fetiche ou você costuma passar parte do seu tempo aqui? Eu pensei no que você me disse outro dia, sobre o meu quadro. Passei uma noite inteira pensando naquilo. Aí me ocorreu uma coisa. E eu pude dormir tranquilamente. E aí não pensei mais em você. Sabe o que me correu? Não. Que você é só um garoto. Não tem a menor ideia daquilo que fala. Obrigado. Tudo bem. Você nunca saiu de Boston? Não. Se eu lhe perguntar sobre arte, você vai ter um conhecimento superficial que leu em livros. Michelangelo. Sabe tudo sobre ele. Ótimo trabalho, muita inspiração, muita esperança, orientação sexual e tudo mais, certo? Aposto que não sabe o cheiro que tem a capela cistina. Na verdade, nunca esteve lá olhando para aquele teto maravilhoso. Olhando. Se eu perguntasse sobre mulheres, você enumeraria aquelas que lhe prestaram favores pessoais. Pode até ter transado algumas vezes. Mas não sabe dizer qual é a sensação de acordar ao lado de uma mulher e sentir-se realmente feliz. Se eu lhe perguntar sobre Shakespeare, você provavelmente vai me passar a experiência que teve com amigos. Você nunca passou por nada. Nunca teve um amigo com a cabeça em seu ombro, respirando com dificuldade, precisando de ajuda, perdendo a saúde. Se eu lhe perguntar sobre amor, eu imagino o que vai dizer. Mas você nunca teve uma mulher toda vulnerável nos braços. Com quem você pudesse se comunicar só com os olhos. Como se fosse um anjo colocado na terra só para você. Lutando com o que lhe sobrava de saúde. Achando que você poderia ser o anjo dela. Achando que você poderia estar ao lado dela para sempre. Suportando tudo. Até o câncer. Você não sabe o que é ficar sentado em um hospital durante dois meses segurando a mão dela. E um médico podendo ver em seus olhos que o horário de visitas não fazia sentido para você. Você não sabe o que é a perda. Porque ela só ocorre quando você ama alguém mais do que você mesmo. Duvido que você tenha amado seu pai ou alguém tanto assim. Eu olho para você e não vejo um homem inteligente e confiante. Eu vejo um garoto metido, briguento e assustado. Mas você é um gênio, Will. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode avaliar o quanto você é profundo. Mas você presume que sabe tudo a meu respeito só porque viu o meu quadro e resolveu acabar com a minha vida. Você não sabe nada, não é? Acha que eu tenho condições de saber como foi sua vida, como você se sente, quem você é, só porque eu li Oliver Twist? Isso diz respeito a você? Pois olha, eu não dou a mínima para nada disso. Quer saber por quê? Eu não posso saber nada sobre você só lendo alguma porcaria de livro. A menos que queira me falar sobre você, quem você é. E eu estou fascinado. Pode se abrir. Mas não quer fazer isso, não é, chefe? Está aterrorizado, o que poderia dizer? Acabou nosso tempo. 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 Obrigado.